Copa do Mundo no Catar 2022 é aqui na TV Batatais. Boitins diários, tudo o que você precisa saber para acompanhar de perto o Campeonato Mundial de Futebol. Tabelas com os dias e horários dos jogos, análises dos confrontos em cada grupo, jogadores que vão se destacar, curiosidades de todas as Copas. Copa do Mundo no Catar 2022 é aqui na TV Batatais. Apresentação de Julio Fonseca, o craque da Seleção dos Sonhos de 1982. Copa do Mundo no Catar 2022 é aqui na TV Batatais. Brasil! E aí galera, olha só, Julio Fonseca, TV Batatais e você, boletim em todas as Copas do Mundo. Vamos falar de 1994 nos Estados Unidos? Apesar da pouca tradição norte-americana no futebol, o Mundial nos Estados Unidos bateu todos os recordes de público, até hoje. Olha que legal. Duas equipes suspensas pela FIFA. A Yugoslava em função da guerra contra a Bósnia e o Chile por causa daquele problema. Nós comentamos no outro vídeo, no outro boletim. O goleiro chileno Roberto Rojas apontou o negócio lá no Maracanã, falou que tinha tal, uma coisa toda complicada, foi punido. Um total de 147 países se inscreveram para as eliminatórias do Mundial de 94. Os quatro países do Reino Unido não se classificaram para a Copa. País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia e a poderosa Inglaterra. Rapaz, a França perdeu para a Pugária em Paris. Brasil, Bolívia e Colômbia, que venceu a Argentina por 5 a 0, mandou o Los Hermanos para a repescagem internacional. Mas o time do Maradona passou pela Austrália. Olha só. A seleção ficou em primeiro lugar no grupo B, batendo Rússia 2 a 0, Camarões 3 a 0 e empate 1 a 1 com a Suécia. Nas oitavas, no dia 4 de julho, bateu os Estados Unidos por 1 a 0 no dia da Independência dos Americanos. Jogo difícil. Leonardo foi expulso. Bebeto marcou para o Brasil. Nas quartas, outro jogo complicadíssimo. A seleção abriu 2 a 0 com Romário e Bebeto. A Holanda empatou. E depois, Branco, cobrando falta, fez 3 a 2. Esse jogo é muito contestado em função da arbitragem. Na semifinal, contra a Suécia, de novo, vitória 1 a 0, gol de Romário. Brasil de volta à Copa do Mundo. A final da Copa do Mundo. Na outra semifinal, a Itália venceu o Bungalho, 2 a 1. Na grande final, no dia 17 de julho, no Rosebal, em Passadena, nos Estados Unidos, a seleção venceu a Itália na cobrança de penalidade máxima, depois de um empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Romário, Branco e Dunga marcaram. Brasil é tetra. Lembra do Falcão? É tetra, cara. Foi a primeira final que terminou 0 a 0 e que foi decidida nas penalidades máximas. Romário foi escolhido o melhor jogador da Copa. Carlos Alberto Barreira foi o técnico da seleção brasileira. O Brasil falou em Ayrton Senna, que havia nos deixado no começo daquele ano. Aceleramos juntos, Ayrton. O tetra é nosso. Jorginho, Márcio Santos, Dunga e Romário foram indicados para a seleção do Mundial. Renato Marcília foi o árbitro brasileiro na Copa. Aptou duas partidas. Brasil, Itália, Suécia e Bulgária. 52 jogos, 141 gols. A média, 2,7 gols no jogo. O búlgara, Risto Stolchkov e o russo, Olek Salenko, com 6 gols, foram os artimeiros da Copa. Diego Maradona foi o banido do Mundial pelo uso de dólar. Juninho Fonseca para o Boletim Copa do Mundo. Tchau. Olá pessoal, aqui quem fala é o Juninho Fonseca e eu tenho um convite especial para fazer para você. A partir do mês de outubro, durante todos os dias, nós estaremos desenvolvendo boletins diários, contando tudo o que aconteceu em todas as Copas do Mundo. Você sabe, começou lá em 1930, passou por 50, em 58, a primeira conquista brasileira, em 2002, o Penta Campeonato. A TV Batatais e Sorvete Stamark. Estaremos juntos. O verdadeiro sabor, comentando tudo sobre a Copa do Mundo. Um grande abraço. Tchau. Tchau.